A paz dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A paz dos vingativos é a destruição dos adversários. Já a paz dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do século. Vou repetir, vou repetir porque é muito importante. É o que a gente vive hoje. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância é endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Vou repetir esse último parágrafo. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Como eu já tinha dito, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, um texto que parece ter sido escrito ontem, tão atualizado e importante ele é. Começa com o versículo de João, capítulo 14, versículo 27, onde Jesus diz, A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. E aí vem a primeira pergunta ao nosso querido Marcos de Mário. Marcos, a paz de Jesus é diferente da nossa paz? Marcos, totalmente diferente. Emanuel foi muito feliz nesse texto, aliás, um texto bastante incisivo, bem profundo mesmo, porque nós temos realmente dois tipos de paz. A paz do mundo e a paz de Jesus. A paz do mundo, todos nós conhecemos, A paz do mundo é aquela construída pelo nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade e que nos levou e tem nos levado a consequências funestas, a males incontáveis que nós estamos vivendo hoje aqui na sociedade brasileira. E Emmanuel, aqui no penúltimo parágrafo aqui do seu texto, ele não poupou, porque muitas vezes as pessoas dizem assim que nós espíritas passamos assim por cima, ao largo, que não falamos diretamente dentro das coisas que estão acontecendo. Nós falamos sim. Agora, nós falamos tentando construir e não denegrir. Mas o Emmanuel foi muito claro. Olha só, ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes, esses desfrutam a paz do mundo. E como eles estão dominando o mundo materialmente, falando, eles se sentem sim, triunfantes, venturosos. E olha só como Emmanuel se antecipou, porque esse texto aqui do Vinha de Luz é da década de 1960. E olha como ele se antecipou aqui o que está acontecendo. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida, a preguiça inteligente, sempre dirão que seguem muito bem. Nós temos assistido isso diante de uma operação do abajato. Diariamente. Diariamente. Agora, essa é a paz do mundo. Mas essa paz não é duradoura. Essa paz, ela passa e traz consequências ao espírito que todos nós somos. consequências muito ruins. Porque embora, enquanto você estiver encarnado aqui com seu domínio, com seu dinheiro, com seu poder, ou com a sua indiferença, com seu orgulho, você possa viver bem, mas a morte vai chegar. E ninguém escapa de responder perante a lei divina. Então, quando nós nos encontrarmos de volta ao mundo espiritual, a nossa própria consciência vai nos acusar. Daqueles que deixamos morrer de fome, daqueles que nós, se formos empreendedores, pagamos um mísero salário mínimo e nem quisermos saber de nada em relação a ele. Tudo isso vai nos acusar. Não é Deus que irá se colocar na nossa frente e nos cobrar. Não, não. A nossa consciência fará isso ao relembrarmos as passagens onde deixamos um amigo se perder, onde não atendemos com caridade a uma pessoa com fome que bateu a nossa porta, porque Jesus disse que ali ele estaria, nos pequeninos. Exatamente. Então, vai chegar aquele momento de bater o arrependimento e você mesmo solicitar a oportunidade de reparação, que é então uma nova encarnação, para você reconstruir. Olha, Marcos, eu acho que só esse início do programa, pelo que você já disse, merece o programa inteiro. Porque nós falamos aqui do sentido da codificação espírita, da doutrina espírita, que mostra que nós temos sim a chance de reparar os erros que nós cometemos e manter a paz. A paz, não a paz do mundo. Isso. Nós precisamos manter a paz de Jesus, a paz de Deus, que é uma paz duradoura, eterna. Exato. Uma vez atingida, nós teremos condições de dividir com os nossos irmãos esta mesma paz, né? Aí vem a pergunta. Tá, mas que paz do Cristo é essa? Que paz de Jesus é essa? É a paz de espírito. É a paz de consciência. De você saber que tentou, da melhor maneira possível, aproveitar esta encarnação, que é uma bênção divina, para você se melhorar. Estamos aqui falando, não apenas intelectualmente, mas a nível afetivo, a nível de sentimento, a nível moral, de você ser uma pessoa do bem, e que você está chegando no momento de desencarnar, e a sua consciência lhe aponta que você tentou sim ser uma pessoa caridosa, até na bandeira do espiritismo que Kardec levantou, que é o fora da caridade, não há salvação, e que você lutou sim nesta existência para fazer com que os outros, e no caso aqui a própria sociedade, também se melhorassem. Essa é a paz do Cristo. Agora, Jesus é muito claro nessa passagem aqui em João, que essa paz, ele não entrega para nós, como o mundo entrega a paz dele. Que a paz do mundo, é a paz do dinheiro, é a paz do poder, e assim por diante. Que é enganosa, que não existe, só na cabeça dessas pessoas. Exatamente. Que são, elas se auto deixam enganar, né, porque está tudo bem, aparentemente, então é a paz do mundo que traz esta aparente paz, mas que essa paz é construída deixando as pessoas sem alimentação, deixando as pessoas sem hospital, fazendo com que coisas, trabalhos exclusos sejam feitos por aí, essa paz nós não queremos. Não, e aí isso me faz lembrar, Cristiano, uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, né, a realeza terrena, uma ex-rainha, e ela deu a comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e teve um diálogo com Kardec, e Kardec publica a mensagem. E é muito interessante, porque ela diz que ela desencarnou, se achando que ela era mesmo a toda poderosa, a escolhida de Deus, de sangue azul, e essa coisa toda. Mas que quando ela se encontrou lá no mundo espiritual, ela estava sem os servos, sem os escravos, sem os lacaios, sem coisa nenhuma, e ninguém ligava para ela, e é muito interessante quando você lê o diálogo completo lá na revista Espírita, porque ela inicia o diálogo, inclusive reclamando que, quem era Kardec para dirigir a palavra a ela? Ela era uma rainha, ex, né? Não pediu permissão, né? Pois é. Como ele está falando com a rainha, sem permissão. Eu subaltero qualquer um, qualquer aí, dirigindo a palavra para mim. Mas Kardec, muito sensível, foi dialogando com ela, e depois ela, como se diz atualmente, quando caiu a ficha, quando ela percebeu a situação, onde estava e quem era. Aí, então, depois ela vai dar uma outra mensagem, que é a que está no Evangelho, em que ela nos chama a atenção da falsidade, do equívoco, dos bens materiais, do poder material. Tudo isso acaba com a morte. A morte vai nos igualar. E não traz a paz. Não traz a paz. E não traz a paz. Pelo contrário, porque ela está num drama de consciência enorme agora no mundo espiritual. Porque ela foi levada a ter que se confrontar com o que ela fez. Ter que se confrontar com o seu próprio orgulho. E de reconhecer agora que ela vai ter algumas encarnações pela frente para refazer tudo isso. Eu gostaria de destacar a participação aqui pelo Facebook da Cleide Lassi. Diz muito bom dia. Diz que já compartilhou. A Daniele Batista. Adoro vocês. Essa rádio é uma bênção. Ela está falando, Marcos, lá de Valência, na Espanha. Como a rádio atravessa esses horizontes todos aí. A Maristela Nelson Ribeiro. Boa tarde, companheiros. Estou em Maricá. Ligada em vocês. Obrigado a Valéria Ribeiro. Deixa eu ver mais. A Cris Cascardo entrou. Tem o Cláudio Ferreira. Sandra Santos. Valéria Ribeiro de novo. Temos várias participações aqui. Daqui a pouco nós vamos entrar nas perguntas. Mas eu gostaria de lembrar a todos vocês que vocês podem enviar as suas perguntas pelo WhatsApp. Você já sabe. 9884-867633. Assim como estão fazendo agora os nossos ouvintes. E só não pode mandar vídeo. Porque nós não temos como reproduzir. Só texto, por favor. Ou você pode ligar para a Sheila. no 3386-1400. Temos aqui na operação o nosso Cláudio. O Caio está ali no Facebook. E a Sheila no telefone. Nos ajudando. Mas, Marcos, eu gostei muito de uma coisa que você falou que é o espírito da Rádio Rio de Janeiro. Porque nós aqui também nós estamos no meio desse dessa turbulência porque passa o planeta inteiro, né? Sim. Mas você falou. Você disse a seguinte frase. Nós falamos tentando construir. Quando nós damos uma notícia nós não damos a notícia pela notícia só simplesmente nós damos a notícia tentando construir. Eu achei muito, muito feliz da sua parte. E aí já me imagino aqui em algum momento tendo que dar alguma notícia lógico, sempre tentando construir por mais difícil que seja a notícia mas nós sempre optamos por seguir esta linha editorial. e quando eu falo em editorial chega no estúdio a nossa querida Nádia do Couto Vale já já participando do debate e a paz, Marcos. A paz. Todos podemos conseguir a paz? Pois é, Cristiano. Você estava lembrando aí da palavra de dar a notícia. Allan Kardec em um dos seus discursos que está publicado no livro Viagem Espírita em 1862 ele fala da caridade da palavra ou seja, que a palavra que leva a caridade não faz o mal sim então é a palavra que dá rádio Rio de Janeiro tentando sempre levar o bem o positivo Agora, nós podemos conseguir viver em paz? Nós podemos conseguir levar paz aos outros? Mesmo diante desse tumulto todo que nós estamos vivendo no dia a dia aqui na nossa metrópole do Rio de Janeiro com essas notícias todas aí de violência? Com certeza que sim porque essa é uma questão de atitude íntima atitude nossa individual no bom uso do livre-arbítrio Vou dar um exemplo aqui bem claro Eu pego para vir aqui para a rádio eu pego dois ônibus e o primeiro é o BRT e você chega na estação do BRT e vê a estação dependada sem vidros isso e aquilo banco lá sujo ok que infelizmente é um retrato Rapaz, não passou por ali, né? É mas eu estou lá, né? Estou dentro da estação esperando o meu ônibus e as pessoas comentam as pessoas conversam tem as pessoas que reclamam tem outras que não estão nem aí que acham que tem que ser assim mesmo então quando tem oportunidade de puxar uma conversa de entrar numa conversa de estar ali na estação eu vou tentar me portar como um cristão como um espírita isso então vou fazer um comentário não depreciativo destrutivo mas fala olha, realmente não precisamos saber cuidar e tal não sei o que lá mas aí tem que partir de nós mesmos porque eu poderia ficar pendurado aqui ou utilizar a porta que está sem vidro para entrar até de graça aqui na estação mas eu não vou fazer uma coisa dessas vou passar lá o meu cartão e pagar a passagem direitinho aí você entra no ônibus e tal você pede licença e assim nós vamos indo então apesar de toda a situação você pode estar em paz consigo mesmo e tentar transmitir essa paz aos outros certa vez nós estávamos no Lago da Carioca e pela antiga o Zerge hoje o nosso Zerge e estávamos fazendo lá a feira do livro espírita e eu estava de plantão e deu um tumulto começaram a gritar um pega ladrão e você imagina Lago da Carioca no centro da cidade do Rio de Janeiro até que a multidão toda começou a correr e o pessoal se assustou se o pessoal vê aqui em cima da barraca já viu e eu fiquei tranquilo e comecei já a orar daqui a pouco deu 5 minutinhos foi acalmando 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 todo mundo voltou ao seu normal e é isso que eu disse para todos os voluntários gente na hora justamente nessa hora é quando você tem que se manter em paz e sintonizado com Jesus para fazer a boa influência então é possível sim é verdade eu gostaria de responder aqui rapidamente porque vamos entrar no intervalo a Wanda Jax do Irajá gostaria que repetisse o capítulo e a página da mensagem olha é do livro Vinha de Luz e eu não tenho aqui o capítulo mas você consegue achar pelo nome da mensagem a paz do mundo e a paz de Cristo vamos ao intervalo e na volta com Nádia do Couto Vale debate da Rio este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar a emissora que promove educação integral do rádio Rio de Janeiro 1400 AM para você que gosta de estar atualizado vem aí o quinto congresso espírita do estado do Rio de Janeiro você não pode perder vagas limitadas dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 no Centro de Convenções Sul América venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de agênese iluminando novos tempos pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro está precisando de manutenção na sua televisão na sua antena deseja comprar microfones novos fios e conversores venha para a loja Play Color aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão na loja Play Color você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Estamos nas redes sociais diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Aviso importante Desde novembro de 2017 percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema No mês de janeiro de 2018 após muitas ligações e contatos com os mantenedores conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento Você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto AM ponto BR Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br Mudanças na educação para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes O novo viés tem modalidade de financiamento a juros zero O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas E a base nacional comum curricular foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou para você em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Divaldo Franco no Rio www.radioriodejaneiro.com.br 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 13 horas e 30 minutos Debate na Rio Apresentação Cristiano Moreira Estamos de volta para o segundo bloco do programa Debate na Rio você já sabe É um programa de jornalismo espírita no ar pela emissora da Fraternidade criada pelo nosso criado né pelo nosso querido Gerson Monteiro Gerson Monteiro Mas aí Nádia agora nós estamos agora com a Nádia do Couto Vale eu gostaria que você falasse sobre o texto que fala sobre a paz do Cristo e a paz do mundo Pois é você veja o que está subjacente ao texto subjacente aos seus comentários e aos comentários do Marcos tudo isso se resume em injustiça existe um binômeno que é inelutável onde há injustiça não há paz essa é uma questão fundamental porque quando você atende a criatura ela não entra em guerra então você veja muitos de nós podemos até ter a impressão de que Jesus trouxe a mensagem apesar de ele ter sido perseguido e tudo ele estava vivendo num mundo de placidez não Jesus existem seres de paz que estão mergulhados num mundo bélico guerreiro em guerra mesmo então Jesus viveu nessa época o exército romano era temidíssimo estava em toda parte Francisco de Assis que é através de quem nos chegou a segunda oração mais alta mais nobre mais pura que a terra conheceu que é claro a oração de Francisco que é a oração de paz Francisco também não viveu num mundo de paz o mundo também tinha aqueles grandes desafios sociais e até militares também então se nós repassarmos o olhar por sobre a história nós vamos ver que não há como você sair desse binômio onde não há justiça existe a guerra a guerra nas suas feições mais variadas existe a guerra armada declarada que é uma guerra digamos assim oficial e por incrível que pareça como nós seres humanos somos muito incoerentes paradoxais você veja que muitas vezes quem declara a guerra são os diplomatas que são os responsáveis pelo diálogo para chegar a paz muitas vezes até eles às vezes conseguem adiar a guerra mas como os fatores geradores da guerra permanecem então é inevitável no mundo de expiação e provas que isso aconteça porque no mundo de expiação e provas é um mundo da injustiça do desequilíbrio sobre todos os pontos de vista então quando nós quisermos promover a paz nós precisamos começar a pensar fortissimamente na instituição da justiça você veja amigo ouvinte tomemos o caso de uma família porque do micro a gente vai para o macro com mais facilidade tomemos o caso de uma família um pai ou uma mãe que trate de forma diferenciada dois filhos a relação com o filho entre aspas privilegiado vai ser uma relação tranquila entre aspas de paz mas a relação com o outro que está sendo tratado de forma injusta não vai ser de paz ela pode até ter a aparência de paz por causa do medo por causa de uma série de outros fatores como dependência etc mas não é uma relação de harmonia digamos assim então se nós transpusermos isso para a família social para a sociedade de um modo geral e daqui para a sociedade do nosso planeta você vê que é uma extensão do raciocínio não há como você ter paz numa sociedade em que o governo institui a desigualdade portanto a injustiça e ainda mais a impunidade porque o Marcos falou ainda há pouco a esse respeito aqueles ficam tranquilos porque tem dinheiro ou tem mais dinheiro do que todo mundo porque eles têm recursos privilegiados diferenciados para fazer a diferença para melhor para o conforto etc é o que diz desculpa é o que diz o texto aqui a ignorância endinheirada a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem exatamente e eles seguem muito bem porque para eles nada vai alcançá-los porque geralmente essas pessoas que são referenciadas unicamente ao domínio ao reino da matéria eles não tem nada disso que vocês dois anteriormente já disseram não tem nenhuma relação com o depois Marcos falou mas a morte vai chegar não foi Marcos? Sim você disse ainda há pouco a morte vai chegar e aí vai ter que responder umas certas perguntinhas etc mas eles não pensam nisso porque vivem como se fossem imorríveis porque como espíritos somos todos imortais mas algumas pessoas vivem como se fossem imorríveis mas aí como Marcos disse Marcos já sentenciou mas a morte vai chegar é não tem jeito pois é não é isso? inevitável sim inevitável e o orgulho faz com que a pessoa ache que merece isso existe uma injustiça total a sua volta já vou terminar e ele a pessoa acha que merece que merece agora se aplica-se a lei a essa pessoa também aí ela acha que não merece porque ele ele ou ela quer continuar na impunidade na manutenção da injustiça olha a Denise Brano de Holanda se é assim diz muito bom aonde não há justiça não há paz é verdade eu quero aqui só ler os nomes das pessoas que estão participando a Divar Oliveira Arrabal a Sandra Santos a Valéria Ribeiro novamente e também aqui uma pessoa que eu conheço a minha irmã lá de Porto Alegre a Cristina Moreira lá de Porto Alegre mas Nádia eu vou perguntar para vocês dois começando com você o ouvinte que está em casa o internauta nós podemos nós seres humanos comuns né podemos construir a paz dentro de nós no dia a dia é possível ter essa paz é o único lugar onde nós podemos construir a paz porque nós não podemos construir a paz no lugar do outro nós temos que construir a paz no nosso lugar e o nosso lugar que somos espíritos imortais é a nossa intimidade profunda é a nossa mente que precisa estar alinhada com os páramos superiores com as vibrações superiores é o nosso coração que também precisa estar sintonizado com as vibrações de amor agora há uma diferença entre nós estarmos com esta paz de consciência a que se referiu o Marcos ainda há pouco e uma certa tensão ansiedade que decorre nos dias que vivemos Marcos sublinhou isso muito bem ainda há pouco você também nos dias conturbados que nós estamos vivendo principalmente na nossa na nossa cidade como é que você vai mesmo estando sintonizado pelo pelo instinto de conservação como é que você você não vai se sentir um tanto tenso isso é normal se você não se sentir tenso é porque você que não está bem porque pela lei nós temos um instinto de conservação então é natural que diante de uma onça de verdade de um tigre de verdade você ou então de uma barata né ouvinte de verdade você sinta essa essa tensão uma ansiedade porque todo o nosso corpo se prepara fisiologicamente para a defesa então é um momento em que você ao mesmo tempo precisa estar naquela paz zen do Marcos estou vendo até o Marcos lá na feira no feirão de livros lá na na praça no lado da Carioca não é você pode estar assim mas você está num momento de tensão fisiológica porque você a qualquer momento vai correr você não vai ficar dizendo como naquela história né da que até o Gerson colocou muito no livro dele ele de vez em quando falava sobre isso ah eu vou acreditar em Deus estou em paz e nada vai me acontecer veio um homem em cima de um elefante em desabalada carreira dizendo sai olha lá fazendo os movimentos para ele sair ele falou ele não saiu Gerson contava isso muito ele não saiu depois por que que Deus me avisou Deus avisou através daquele homem não é isso várias vezes pois é então Deus nos avisa através de alguns sinais que a própria sociedade nos dá por exemplo noticiam na televisão na rádio você não vai passar por lá não é isso então são essas questões e outros sinais que o seu próprio corpo que tem um chip aí divino ele avisa Marcos você a mesma pergunta gostaria de fazer a você se é possível criarmos a paz dentro de nós Nádia explanou com bastante precisão mas vamos ouvir eu só não falei da prece depois a gente fala né Marcos tá certo é isso mesmo é claro e a Nádia colocou muito bem nós vivemos num grande centro urbano que é a cidade do Rio de Janeiro todo mundo sabe dos altos índices de violência e todos os problemas que nós temos aqui nessa cidade e nós não nos isentamos de conviver com isso enquanto espíritas que nós somos nós não temos nenhuma capa protetora espiritual nenhum privilégio nenhum privilégio nada disso mas temos o conhecimento nós sabemos da realidade espiritual da nossa imortalidade e que precisamos procurar a paz de Jesus a paz do Cristo então o que nós vamos fazer vamos tentar retribuir o mal com o bem é isso que nós vamos fazer vamos tentar na medida do possível nós vamos tentar nos manter em calma com serenidade para que a nossa reação não tumultue mais ainda a situação que está ocorrendo nós vamos compreender aquele nosso irmão aquela nossa irmã que está no crime e que está cometendo um assalto por exemplo nós estamos envolvidos naquilo nós vamos tentar endereçar ondas mentais benéficas a ele mas isso não vai me isentar de ser assaltado mas a minha reação precisa ser diferente porque eu estou procurando estar com Jesus agora essa paz do Cristo ela é uma paz íntima ela é interna e que muitas vezes vai me violentar porque a paz de Jesus vai me tirar da paz do mundo e nem sempre eu estou querendo sair da paz do mundo que é aquela famosa zona de conforto que você faz com a vaidade bem vestida isso e aqui eu estou me recordando aqui agora preguiça inteligente isso eu estou me recordando aqui do saudoso companheiro foi muito meu amigo o Rui Kramer que foi presidente acusado dos militares espíritas e uma vez ele explanando sobre isso ele disse assim olha a perdição da humanidade foi a criação da vírgula porque a criação da vírgula permitiu que nós colocássemos o contudo entretanto porém mas nos desculpando do porquê que nós não estamos com Jesus e fazendo aquilo que nós deveríamos fazer porque a paz do mundo ela nos puxa mas você tem que se trabalhar para conseguir ficar na paz do Cristo mas nós estamos no programa debate na Rio e eu estou aqui com dois professores eu não posso deixar de perguntar isso para vocês sim fui pesquisar sabia que ia ser o moderador de hoje fui pesquisar e no evangelho segundo o espiritismo encontrei que Jesus disse está lá em Mateus capítulo 10 versículo 34 a 36 não penseis que eu venha que eu tenha vindo trazer paz à terra e aí continua ele veio trazer a paz Nádia ou não o que ele quis dizer nesse momento pois é a citação do início estranha moral a citação do início do texto que você leu que é o o texto base do programa já diz isso que ele veio trazer a paz dele aliás é uma sutileza de Jesus nessa passagem quando ele diz a paz vos deixo a minha paz vos dou a paz vos deixo porque sou uno com o pai trago a paz do pai para cá mas eu só posso deixar aquilo que é meu então a minha paz é que eu vos deixo no entanto há uma condição não a dou como a dá ao mundo se você está esperando que eu venha aqui para lhe dar a paz do dinheiro a paz da preguiça a paz da impunidade não é isto que eu tenho para oferecer né então essa é uma uma situação de profundidade do Cristo mais uma vez em que nós vemos que há uma e o texto é estranho moral que está lá no evangelho é porque nós temos uma nós temos uma lógica humana completamente diferente da lógica do evangelho então a lógica do evangelho é uma e a nossa lógica é outra e a nossa lógica porque a lógica do mundo da ciência da filosofia é a loja da nossa herança cartesiana né então para nós faz sentido então um materialista vai dizer assim ou um descrente um incrédulo vai dizer ah não mas eu não posso ficar completamente é desequipado de dinheiro mas só que isso está certo a doutrina espírita diz não você não é nada demais em você é buscar o conforto de forma honesta mas não pode ficar atrelado a isso como se esse fosse o moto o móvel da sua vida e o motivo da paz pois é só que ele aí acha que a paz dele está sempre fora dele e aí ele fica procurando isso ele fica procurando isso na como uma celebridade na espetacularização da sua pessoa na no conforto material no reconhecimento social é o que a Joana de Angelis chama de homens espelho que querem sempre se colocar se apresentar como a exterioridade requer para que eles sejam aceitos para que sejam reconhecidos festejados né seria um pouco o efeito osmótico eu não sei talvez não porque é essa é uma uma situação primeiro da herança do próprio espírito que já traz isso né e ao mesmo tempo às vezes é decorrência de um sentimento de inferioridade de insegurança então como ele acha que não vai ser aceito esse indivíduo diz bom então eu vou fazer tudo para ser igualzinho aquilo que eles esperam que eu seja para eu ficar entre aspas em paz com eles e aí eu fico também em paz comigo porque quero reconhecimento aliás querer o reconhecimento é muito natural é um é um anseio todo mundo quer ser reconhecido amado aliás é a terceira instância lá na escala famosa pirâmide do Maslow né da hierarquia das necessidades humanas básicas mas isso não pode ser o centro do nosso desejo e se você quer estudar mais profundamente o que estamos falando aqui vá lá no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 23 estranha moral e procure mais informações na doutrina espírita mas você disse que ia falar alguma coisa sobre a prece não deixa o Marcos falar então tá certo por favor Marcos pois é eu estava aqui relendo o texto do Emmanuel e ele diz aqui comparando a paz do mundo e a paz do Cristo ele diz aqui que a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal porque nós estamos aqui reencarnados estamos aqui na sociedade humana brasileira carioca não é à toa que o acaso não existe com essa consciência maior que a doutrina espírita nos dá nós precisamos ser operosos nós precisamos também trabalhar precisamos fazer pela paz não podemos ficar aí assistindo e esperando que Deus que os espíritos superiores venham aqui para dar um jeito na nossa sociedade ainda violenta e injusta então esse nosso trabalho na casa espírita no movimento espírita auxiliando organizações não governamentais que procuram estabelecer a justiça tudo isso é muito importante para nós irmos realizando a transformação moral do mundo fazer o trabalho por exemplo como o nosso Divaldo Pereira Franco faz com o movimento você e a paz isso e eu estava aqui lendo reportagem aqui publicada que houve a edição do movimento lá em São Paulo e o movimento já percorreu 12 países e mais de 200 cidades brasileiras o movimento você e a paz porque não adianta nós ficarmos esperando que a paz venha de fora tem que começar comigo mesmo e aí então a gente entra nessa questão da prece os espíritos benfeitores da humanidade em toda a codificação espírita eles sempre nos alertam que a prece é importantíssima o valor da prece Jesus se recolhia para nós exatamente porque ela traz equilíbrio íntimo para você ela atinge os outros individualmente e coletivamente chama para nós os bons espíritos que virão nos auxiliar então se você estiver diante da TV e tem essa notícia e está acontecendo isso e aquilo tiroteio não sei o que ao invés de você se escandalizar de você falar contra isso contra aquele não essa é a hora de usar a prece e você me deu um gancho para falar de uma ligação da Edna de Vila Isabel Nádia aqui sou espírita e essa violência que está acontecendo no Rio de Janeiro às vezes eu fico sem saber como agir fico revoltada ou tenho misericórdia desses malfeitores gostaria de uma orientação de como proceder Edna de Vila Isabel Oi Edna um abraço para você as duas coisas porque você ficar ansiosa assustada é normal isso é próprio do nível evolutivo em que nós estamos e a outra e qual é a outra opção é ter a misericórdia não é isso? é pensar exatamente aí nós temos também que trabalhar isso Edna não adianta aqui nós ficarmos só nas palavras nós temos que ser honestos ter misericórdia às vezes diante de quadros dantescos é muito difícil para nós ainda é muito convenhamos não é isso? quem disser que ah aí eu entro em prece tranquilamente isso não me afeta isto afeta qualquer pessoa porque nós estamos nos construindo para situações de inefabilidade vibratória mas nós ainda não atingimos isso então quando nós vemos ainda determinadas questões de extrema violência de extrema crueldade nós nos deixamos tocar por isso toca a nossa sensibilidade no que toca a nossa sensibilidade que não está ao nível da sensibilidade dos nossos mentores muito menos de Jesus nós nos deixamos tocar então isso é natural mas nós temos aí nesse momento se nós não conseguirmos nos equilibrar para fazermos uma prece nessa direção desses nossos irmãos tão descaminhados ainda abra um livro se você ainda assim não conseguir você cante um hino porque as vezes nós não conseguimos fazer assim uma oração e tudo você cantando o hino você muda a vibração não só do ambiente em que você está porque você está mudando o seu ambiente íntimo né que é o que a prece também faz conosco estamos chegando ao final do programa um tema tão importante como a paz e aí eu gostaria de pedir Marcos suas considerações finais junto com Nádia primeiro você por favor olha que não percamos a esperança nos dias melhores Jesus está no leme é o nosso governador espiritual muita confiança a prece e continuar o nosso trabalho de nos melhorarmos porque isso é que vai contagiar a melhora da sociedade humana para que nós não tenhamos mais essa injustiça social gerando toda essa violência e-mails para Marcos de Mário qual o e-mail para você? meu e-mail pessoal quem quiser é marcosdemario arroba gmail.com Nádia olha se nós passarmos um olhar retrospectivo sobre a história da humanidade nós vamos ver que muitas vezes a humanidade já viveu picos de crueldade de guerras e atravessou isso porque Jesus está cuidando de todos nós confiemos nisso e vamos em frente vamos em frente Nádia do Couto Vale editora da revista cultura espírita você pode procurar agradecemos a participação de todos iremos responder a todos aqui do facebook do whatsapp obrigado pela sua participação e até o próximo programa debate da rio este programa é um oferecimento dos mantenedores do clube da fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte é um ou a A Júnior